Agora a gente vai falar um pouquinho sobre hemorragia, tá? E a primeira coisa que você vê ali é prevenção. Por quê? Muitas hemorragias você conseguiria resolver, evitar, né? Se você promovesse a prevenção das suas cirurgias, tá? Eu sei, gente, é difícil, principalmente quando você está no começo. Mas o fato de você estar no começo não quer dizer que você tem que aceitar tudo o que te passa ou não. Você tem conhecimento, você estudou, você sabe o que é certo e o que é errado. Afinal, quem se formou em odontologia não é mais uma criança. Vocês são adultos. Então você sabe o que é certo e o que é errado. O que é certo sempre vai ser certo. Não é porque o dono da clínica está falando ou porque o dentista mais experiente está falando que vai deixar de ser certo. O que é certo é certo. E se você acha que aquelas pessoas não estão fazendo certo, livre-arbítrio. Você escolhe trabalhar com elas ou não. É bem assim. Ah, Bianca, mas não é assim, a gente não pode ficar escolhendo trabalho ou o que o povo fala pra mim, né? Pode sim, gente. É a partir daí que você tem que começar a escolher trabalho. É a partir daí que você tem que começar a escolher e formar o profissional que você vai ser. O que é importante você saber da anamnese do paciente? Faça anamnese. O paciente tem que fazer anamnese. Quais os medicamentos que eles tomam? Olha o alprostadil. O alprostadil, o viagra, né? Eles são medicamentos que são vasodilatadores perisféricos. Ou seja, aumenta a quantidade de sangue nas regiões perisféricas do corpo. Então, por isso que o homem tem a ereção. Você aumenta a quantidade de sangue no pênis e com isso você tem a ereção. Só que você tem aumento da quantidade de sangue, não é só no pênis. Se for só no pênis, tudo bem. Mas não é. Você tem nos dedos, tem nos dentes, tem no cabelo. Tudo que é extremidade. Então, nessa situação, pode ter sim uma hemorragia. Principalmente se o paciente usou na noite anterior. Ginkgo biloba. Ninguém fala nada de ginkgo biloba. Mas ele é vasodilatador. Por isso que ele ajuda a diminuir a pressão. Ele ajuda a diminuir a pressão arterial porque ele é vasodilatador. É um ótimo... Parece que eles eram usados como antifamatório. Eu não lembro bem agora a parte. Mas eu sei que ele tem esse problema. E tem que tomar cuidado, tá? Eu já tive paciente que teve uma hemorragia bem chatinha. No pós... No pré... No curso da cirurgia, eu controlei, resolvi. E a paciente teve depois também da cirurgia. No pós-operatório. E aí é um pouco mais complicado pra resolver. Se o paciente toma S, se ele toma Marevan. Existem protocolos pra você seguir. Às vezes pedido exame. Se o paciente não pode suspender o medicamento. Pra ver se você tem risco ou não de uma hemorragia. E através disso você ter a sua conduta. Bebida alcoólica, a mesma coisa. Ela causa vasodilatação perisférica. Isso aumenta a chance de sangramento nessas regiões. Os exames de sangue podem ajudar, né? Você fazer uma cirurgia com mais tranquilidade. Então, quais os exames de sangue que podem te ajudar? O coagulograma pra você saber a quantidade, como que está a coagulação do paciente. O índice de RNI que normalmente vem no coagulograma, tá? A prova do laço pra você saber quão fortes estão os vasos desse paciente. Se eles se rompem com facilidade. Porque hoje a prova do laço é bem difícil, gente. Não é todo lugar que faz, tá? Mas é um ótimo exame pra saber como que está a resistência do vaso. Por quê? Às vezes no processo cirúrgico você nem está perto do vaso. Você está fazendo o afastamento do tecido. Você está fazendo o descolamento. O que você quer é descolar aquele tecido junto com o vaso. Junto, né? Pra que você nem mexa nele. Só que ele está tão frágil que ele se rompe facilmente. E isso você consegue ver na prova do laço. Você consegue ter uma ideia de como está essa fragilidade capilar, por exemplo. Então, hemorragia de capilar, você poderia ter uma ideia se o paciente vai ter maior chance ou não. Então, é uma coisa que é interessante. Eu peço sempre pra poder ter uma ideia de como que está. Então, as principais causas da hemorragia transoperatória. Hipertensão. Muitas vezes o paciente está nervoso, está demorando um pouquinho mais a cirurgia. Ele tem um pico de hipertensão. Isso aumenta a chance de você ter um sangramento. Quanto tempo eu posso considerar a validade do coagulograma? Eu considero seis meses. No máximo, seis meses. Então, se o paciente tem mais de seis meses que fez o exame, eu peço de novo. Inclusive, eu tenho pacientes que fizeram procedimentos cirúrgicos no ano passado. E agora vai fazer outros procedimentos. Por exemplo, fez extrações no ano passado. Fez os exames. Agora vai fazer os implantes. Vai fazer os exames de novo. É procedimento cirúrgico. E a pessoa hoje, ela é diferente da que tinha seis meses atrás. Então, é importante sempre estar com o exame renovado. Então, neoplasias. Às vezes, a pessoa tem algum problema e você não sabe. Eu cheguei a mandar... Em uma das aulas que eu fiz sobre exames de sangue, eu mostrei algumas notícias de dentistas. Que a pessoa foi extrair um dente e morreu de hemorragia. Por quê? O paciente tinha leucoplasia. Tinha um problema. Uma câncer no sangue. Ele tinha leucemia. E essa leucemia acabou com as plaquetas dele. Zerou. E não tinha como fazer transplante. O transplante não conseguiu salvar o paciente. Ele teve uma hemorragia e morreu. Extraiu um dente. Aí é complicado. Porque a família vai cobrar do dentista. E tudo que ele podia ter feito era pedir um hemograma. Se você pega um hemograma, você tem lá como que tá... Você tem as células anômalas. Se você começa a ver muita célula anômalas no hemograma, desconfia. Talvez você peça um outro exame. Tem o exame dentro do hemograma completo. Tem a parte dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. E você consegue ver se existem células estranhas. Se tem muita célula nova também. Você pode desconfiar. Neoplásicos. Então é importante você observar. Às vezes a plaqueta tá zerada. Você fala, cadê as plaquetas do paciente? Subiu. Nessas coisas estranhas. Você avisa o paciente. Fala, olha. Não vamos fazer a cirurgia. Procura um hematologista. Tem alguma coisa errada. Ah, doutor. Tô com alguma doença séria? Eu falo assim, não sei. Não sei. Não parece ser nada. Já deixa o paciente tranquilo. Não parece ser nada infectológico. Pode ser algum problema, assim. De uma anemia profunda. Alguma coisa nesse sentido. Vai ao hematologista. O paciente vai ao hematologista e vai fazer o tratamento. Defeitos cirúrgicos. Então, você cortou demais. Ou não suturou. Ou suturou de menos. Ou cortou demais ou suturou de menos. Normalmente é um dos dois problemas. Ou por trauma. Você lacerou muito o tecido. Ao invés de você fazer um retalho. Você rasgou o tecido até onde pôde. E depois, aquele tecido todo machucado. Pra suturar. Aquilo vira uma colcha de retalhos. E é claro que com isso você não vai conter bem. Não vai ter uma ótima mostazinha. Provocado pelo próprio paciente. O paciente fica chupando o véu. Já teve paciente? Viu? Olha o meu doutor. Ele tá sangrando. Fica lá chupando o véu. Claro, vai sangrar. Ele tá estimulando. Vai sangrar. A classificação. Isso aqui é importante vocês observarem. Até pra vocês saberem o tipo de hemorragia que o paciente tá tendo. Então, externa ou interna? O nosso normalmente é interna. Na região da cirurgia. Externa pode ser de uma região fora da cirurgia. Pode ser do retalho. Pode ser de um ferimento que você fez na hora que o instrumental escorregou. Aí a externa é um procedimento cirúrgico. A externa é aquela região que você tá mexendo. Se ela é de origem óssea ou dos tecidos moles. Doutor, então dentro do osso tem vaso sanguíneo? Claro que tem. O que vocês acham que são aqueles vasos nutrientes que a gente vê na panorâmica? Que são aqueles vasinhos pequenininhos que ficam nos incisivos centrais inferiores? São vasos sanguíneos dentro do osso que nutrem tanto o osso quanto os dentes. E esses vasos podem se romper tanto o arterial quanto o venoso. E a gente tem que saber como sanar esse tipo de hemorragia. A natureza do vaso, se ele é um arterial, se ele é venoso ou se ele é capilar. Existe diferença, Bianca? Existe. Existe uma grande diferença. O arterial, gente, ele é o sangue que vem diretamente do coração. Então a pressão dele é muito alta. É grande. Então é aquele sangue que esguicha, tá? Então, tá assim, de repente o sangue esguicha. Ele esguicha no bombeamento do coração. É até engraçado. Ele faz um esguichinho assim e volta, vai, volta, vai, volta. E é um esguicho firme de um sangue vermelho vivo, né? Extremamente oxigenado o sangue, nesse caso. E ele costuma ser mais... É, como eu falei, um jato intermitente. Que é justamente o fato do coração estar bombeando, né? E vermelho vivo, arterial. O venoso já é um sangue vermelho mais escuro. E ele é contínuo. Ele vai o tempo todo. Por quê? Porque a pressão do vaso é menor. Então ele vai... O vazamento, ele é mais regular. Tá? Sangue arterial, gente, é impossível você não determinar... Não olhar e falar, é arterial. Porque ele chega a espirrar longe. Chega a pegar na parede. É feio. Já tive, já atingi artérias, que deu esse problema. Como eu sei como estancar um processo hemorrágico, estanquei e o paciente passa muito bem. Obrigada. Tá? Pode acontecer, principalmente quando você faz cirurgias em tecido mole, como eu falei, né? Porque em tecido mole, extremamente irrigado, tanto por vasos, por veias, como por artérias. Isso pode acontecer. O momento da hemorragia, se ele é imediato, ou seja, no procedimento cirúrgico, que são as que a gente vai conversar aqui hoje, ou secundário, ou seja, no pós-operatório. Pode ser que o paciente tenha sangramento no pós-operatório. Primeiro passo, gente. Ai, começou uma hemorragia. Não importa se é um esguicho, se é venoso, se é capilar. O capilar, ele normalmente vem de todo o tecido. Tá? Então, ele não vem de um ponto específico. Ele vem de vários pontos. Por quê? Porque você rompeu diversos vazinhos. Então, o sangramento vem de diversos pontos. É como se fosse um sangramento em lençol, que a gente chama, né? Seja lençol, seja arterial, seja venoso. O primeiro passo que você vai fazer é a coisa mais simples, porém, das que são mais eficazes, graças a Deus. Que é você fazer uma compressão com gás. Você vai pegar um chumaço de gás, um chumacinho de gás. Não vai pedir pro paciente morder. Não é pro paciente morder. Você vai pegar com a sua mãozinha, certo? E vai fazer compressão lá por minutos, não é segundos. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá bom, vamos fazer compressão. Deixa eu ver se parou. Deixa eu ver se parou. Não, gente. Não é assim. É minutos. Então, leva um tempo, né? Pra a plaqueta aglutinar ali, formar um coágulo e fechar o sangramento. Parar o sangramento. Então, primeiro você faz uma pequena compressão. Espera ali uns três minutinhos, três, quatro minutos. Fica ali pressionando. Aviso o paciente. Não, é que tá com um pouquinho de sangramento. Eu tô fazendo essa manobra aqui pra parar o sangramento. Fica lá fazendo a pressão e tira. Vê se isso já parou o sangramento. Se parou, ok. Continua o procedimento. Porque o que acontece? Quando você faz essa pressão, você meio que exprime os vasos que estão ali. Diminui o calibre deles. Diminuindo o calibre deles, diminui a velocidade com que passa o sangramento. As plaquetas começam a aglutinar ali na região onde tem a secção do vaso. E com isso você consegue ter, então, uma diminuição desse sangramento. Hoje na faculdade eu fui dar uma volguês. A paciente berrou gritando. É o de baixo! Ai, Dudu, essa piada. Essa piada é velha. E você não avisou? Você tem que avisar, poxa. Pessoal, eu vou dar um bloqueio aqui que vai bloquear tudo. Mas o posicionamento dele é um pouquinho mais assim. Ele falando que ele foi na faculdade, foi dar uma volguês. A paciente berrou gritando de baixo. Que é o lugar onde você dá a volguês aí em cima. Ai, Deus. Então, assim, gente. Você vai fazer a pressão por minutos. Minutos. Eu ainda botei minutos grande aqui. Minutos. Não é segundos. Tá? Para de ser ansioso. Põe lá e aperta espera. Não é piada? Puts, Dudu. Porque parece. Parece piada. Não vou contar isso daí com meus amigos loucos. Eles vão morrer de rir. Fazer sutura oclusiva. Tá? Então, uma vez que você conseguiu parar o sangramento. Termina a cirurgia. Faz uma sutura oclusiva. O que é isso? O mais fechada possível. Podendo utilizar esponja de fibrina. Esponja de gelatina. A de fibrina é muito fácil de comprar. Você compra a Hemospon. Que são várias esponjinhas de fibrina. E essas esponjinhas você deixa lá armazenado. É como um coringa. Se você precisar, você já pega algumas. Coloca dentro do alvéolo. Ela vai ajudar a formar um coágulo ali. Mais fechadinho. Se você está com um problema de hemorragia. Ela vai ajudar bastante. Vale a pena. Porque é baratinho. Não é uma coisa cara. Esse Hemospon. E dura bastante tempo. Então, você pode deixar lá. E usar quando for necessário. E gelo. Por que? O gelo é um vaso constritor. É um anti-inflamatório. E um analgésico local. Então, ele vai te dar. Tanto a parte de diminuir esse sangramento. Porque ele é vaso constritor. O anti-inflamatório, ele diminui o edema. E analgésico local. Porque o gelado meio que bloqueia os impulsos nervosos. Então, você fica e usa. Comprei e nunca usei. É porque você é baú. Porque se você não fosse bom, Dudu. Você já tinha usado. Mas é bom ter. Sabe aquelas coisas que é bom ter? Que nem. Seguro de carro. É uma coisa que a gente tem para não usar. Não é? Você tem para não usar. Você torce para você não usar. E é mais ou menos isso. Você tem ele lá. Mas não é para não usar. É só para você ter. Beleza? Ah, Bianca. Mas eu tentei a compressão. Uma, duas, três vezes. E não deu certo. Então, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo. A gente chama de laqueamento. O que é o laqueamento? É o seguinte. Você vai pegar uma das suas pinças hemostáticas. Sabe aquelas pinças chamadas hemostáticas? Por que elas são chamadas de hemostáticas? Porque elas promovem a hemostasia. Que é a parácia grata. Basicamente. Parar de sangrar. Então, são pinças que vão fazer parar de sangrar. Você vai lá pegar a sua pinça hemostática. Vai buscar onde está aquele sangramento. Ele é interessante principalmente para hemorragias de vasos arteriais. Que são esguinchos. Por quê? Porque fica muito fácil de você localizar de onde está vindo. O de venoso também dá um pouco mais de trabalho. Mas você consegue achar. Você vai no local que está tendo sangramento, gente, e dá uma pinçada. Ah, mas eu não estou vendo o vaso. Gente, às vezes você não vai ver o vaso. Você só vai ver o local de onde está vindo sangramento. Você vai enxergar o vaso. Às vezes é uma arteriola. Do tamanho de um fio de cabelo. No meio do sangue você vai achar ela. Tem que ter visão do raio-x. Do Superman para poder achar. Microscópio, né? Não tem. Você não vai ver. Você vai ver ali onde está vindo sangramento. Você vai lá e dá uma pinçada lá. Pum. Pincei. Pincei. Suguei. E vou observar. Ok? Difícil, né? Pinsou, sugou e vai observar. Se tiver parado sangramento. Ok. Você atingiu o vaso. Certo? Porque senão continua sangrando. Se você atingiu o vaso, vai parar de sangrar. Atingiu o vaso. Beleza. O que você vai fazer? Por trás da sua... Você tem lá a sua pinça hemostática, certo? Por baixo da sua pinça hemostática, você vai dar um nó. Você vai passar um fio de sutura. Vai dar um nozinho por trás dela. Você tem onde a pinça está pinçando. Você vai passar aqui por trás da pinça. Daqui nessa região. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui atrás. Então vai passar por baixo dela. Vai dar um nó. Vai dar um segundo nó. Como se você estivesse dando uma sutura. Ok? Tira a pinça e observa. Vê se parou o sangramento. Se parou o sangramento, você continua o seu procedimento cirúrgico normal. E ao final, antes de suturar, se for uma região dentro do tecido, aí você remove. Normalmente já fez o processo de coagulação ali e parou o sangramento. Tá? Se não, pinça de novo, faz de novo a laqueadura e aguarda. Esse daqui é uma das formas mais eficazes de você fazer estancar sangramento, principalmente de vasos arteriais. Por quê? Às vezes na compressão, a pressão do vaso é tão grande que o coágulo solta. Mesmo sendo um coágulo frágilzinho, ele solta. Quando você faz esse pinçamento, você faz esmagamento do vaso. Então, ele tem uma coagulação mais efetiva, mais difícil de soltar. A não ser que você manipule muito o tecido. Com isso, você consegue diminuir essa hemorragia. Uma outra coisa que você pode fazer também é com o eletrocautério. Isso se você tiver disponível. Porque não é toda clínica que tem o eletrocautério. Com o eletrocautério, você vai fazer pra hemorragia em lençol. É muito bom porque você vai fazer nos pontos que você tá vendo sair sangue. Mas, normalmente, gente, hemorragia em lençol, hemorragia em capilar, o próprio processo de compressão, ainda mais os tipos de cirurgia que a gente faz, que são cirurgias pequenas, já resolve. Você sabendo fazer essas duas, você já tem duas cartas na manga pra resolver problemas de hemorragia durante a cirurgia. O eletrocautério é um plus, é pra quem tem. Não é pra todo mundo. É pra quem tem. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma cauterização diretamente na região aonde tá vindo sangramento. Com isso, você tem um programa dentro do eletrocautério que chama coagulação. Ele promove a coagulação através da condição elétrica. Você coloca lá, ele vai fazer a coagulação e, com isso, você consegue diminuir o sangramento no local. Além de cauterizar também. Se você achar o vaso, você pode cauterizar o próprio vaso. Você oblitera ele para o sangramento. Hemorragia intraóssia. Essa daqui, a compressão, às vezes, não dá muito certo. Por quê? Porque o osso é duro, né? Então, e às vezes, tá dentro da cavidade. Como que você vai fazer? Se o sangramento for proveniente de canal de trente, o brunimento do osso ao redor do ponto do sangramento deve comprimir o osso, resultando no controle da hemorragia. O que você vai fazer, então? Você vai usar algum instrumental. Pode ser a ponta da sua alavanca. Pode ser a ponta da alavanca celde, reta. É muito bom pra fazer isso. Ou você pode usar até um brunidor antigo, os brunidores de amálgama. Lembra aquele que parece um martelinho? Ele é ótimo pra fazer isso. Eu tenho um na minha caixa de cirurgia que não foi utilizado pra brunir o amálgama. Então, ele não tá contaminado. Ele é utilizado apenas pra brunir o osso. Então, você vai esmagar mesmo o trabecular do osso ao redor ali de onde você tá vendo o sangramento. Com isso, você diminui o sangramento do local. Você realmente esmaga o ossinho que tem ali ao redor. E com isso, esmaga e para um pouquinho lá em cima, gente. Como se você estivesse fazendo um processo de compressão. Com isso, você diminui o sangramento e para a hemorragia. Agora, existe uma questão. Se lá na radiografia, quando você for ver, fazer a extração do dente, você percebeu que tem um cisto, por exemplo, apical, uma infecção apical, eu aconselho você pegar uma cureta de lúdicas e curetar esse cisto, remover esse granulomo. Esse tecido de granulação. Por quê? Porque o tecido de granulação, normalmente, ele funciona diferente do tecido normal. O tecido normal, conforme você fecha, forma-se o coágulo ali, os vasos sofrem uma pequena retração para manter a hemostasia. O próprio organismo faz isso. Por isso que a gente não sangra até morrer. Você tem o processo de coagulação ali, os vasos dão uma contraçãozinha para parar o sangramento. O tecido de granulação não tem contração de vasos. Então, sangra pra caramba. Sangra mesmo. Então, às vezes, é só você curetar aquele tecido que sangra mais, remove ele do alvéolo, já para o sangramento. É uma coisa que, se tiver cisto e você estiver na radiografia, você tem consciência de que tem esse cisto, é interessante você fazer a remoção. Sanguinamento difuso no osso esponjoso deve ser tratado com tamponamento. Ou seja, você pode usar aquelas esponjinhas de fibrina que o Dudu Rodrigues falou que nunca usou. Você usa elas para fazer uma formação de coágula ali no local. Vai servir como um tampão para poder, então, diminuir a chance de haver mais sangramento naquela parte óssea ali. Ok?